Quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre produtividade, sobre fazer bem feito, com o menor custo possível, aquilo que de fato precisa ser feito. Hoje eu quero falar pra você que tá na meia-idade, quarentão, igual eu, e começa a se perguntar, será que eu serei produtivo e principalmente feliz na velhice? Afinal, o que eu preciso fazer hoje pra garantir produtividade e felicidade no futuro? Esse é o assunto de hoje. Meu nome é Luciano Doll e esse é o canal Faça Diferente. Se você não gosta de pensar o futuro, de planejar o futuro, e prefere seguir o refrão do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, talvez esse vídeo não seja pra você. Mas a questão principal é como ter um bom futuro, como chegar bem lá na velhice. O avanço tecnológico trouxe pra nós, isso já é provado um aumento na expectativa de vida, as pessoas passaram a viver mais. Fala-se, por exemplo, que o brasileiro, que vai viver 150 anos, já nasceu, já está entre nós. Afinal, como lidar com isso? Olha só que interessante, a expectativa de vida das pessoas aumentou mais de 40 anos, em um pouco mais de um século. Em 1900, a expectativa de vida das pessoas era de 33,7 anos. Em 2014, essa expectativa saltou pra 75,4 anos. O fato é que, em média, as pessoas param de trabalhar com 60 anos. E depois? O que fazem? Do que vivem? Onde moram? Esse é um dos motivos da atual discussão sobre a reforma da Previdência. Mas vamos lá, se eu perguntasse pra você hoje, o que você faria pra garantir saúde, produtividade, felicidade na velhice? O que você responderia? Ter um corpo saudável? Praticar bons hábitos? Praticar exercício? Não fumar? Não beber? Ter dinheiro no banco? Ter fama? Afinal, no que investir hoje pra garantir um futuro bacana? O estudo mais longo já realizado pela Universidade de Harvard levantou exatamente essas questões. A pesquisa, conduzida pelo psiquiatra Robert Waldinger, começou em 1938 e selecionou 724 homens, entre estudantes da universidade e moradores de bairros pobres de Boston. A ideia era acompanhar essas pessoas a vida toda, analisando seu estado físico, emocional e mental. Mas e aí? Você deve estar curioso pra saber o resultado dessa pesquisa. Bem, as conclusões talvez não sejam exatamente as que você esperava. Ficar rico, ficar famoso, cuidar da saúde, ter nutricionista, praticar crossfit, tudo isso pode sim ajudar, mas não são um fator preponderante. O aspecto principal apontado pela pesquisa, acreditem, é a qualidade dos relacionamentos que mantemos. Eu não tô falando aqui em ter 7.435 amigos no Facebook, nem ser seguido por mais de 5 mil pessoas no Instagram. Não é isso. É relacionamento sério e de qualidade. É amor e cumplicidade com a esposa ou com o esposo, é a proximidade dos filhos, é aquele grupinho de futebol, é a turma da igreja, ou aquela turminha que sai sempre pra jantar, ou mais ainda, aqueles colegas do trabalho que se tornam verdadeiros amigos. E por aí vai. Não estar sozinho, portanto, é a chave. Nós dependemos de conexões sociais. Elas são muito importantes pra nós. Somos humanos, nascemos pra nos relacionar. A solidão mata. Em resumo, você pode continuar querendo ficar rico, famoso ou mais magro. Não tem nenhum problema nisso. Mas lembre, o que vai garantir um futuro produtivo e feliz pra você é a qualidade dos relacionamentos que mantém. Pense nisso, continue aqui comigo e até o próximo vídeo. E aí Tchau.